Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones e galera estamos de volta com The Forest, quase um ano depois que a gente terminou a série, só que passou muito tempo e o jogo mudou muito, tem muitos updates, muitas novidades e a gente vai ver isso aqui, eu não sei quanto vai dar, mas a gente vai começar do zero e eu vou jogar com o Sam, o Sam tá aí? Falei Sam. E aí galera? E a gente, né, é, vamos ver, a gente tá em live também enquanto estamos gravando, então se você quiser acompanhar, né, sempre tem o link na descrição aí da live, que você pode ir pra lá. E aqui vai ser o Forest Piratas, a gente vai começar a nova história, tá, e vamos ver o que vai acontecer, vou dar Start Games, vai começar desde o início e aí vamos tentando reparar todas as diferenças que o The Forest está comparado com o que foi no, no que a gente jogou um tempo atrás. Também jogou, também jogou, né, o Sam? Joguei, joguei, joguei. Jogou, né? Então vambora, Start Game, vamo lá. Ó, essa tela aí mudou também, ó, tem as novidadezinhas, pá, layout. Beleza, carregando aí, ó. Ó. Como sempre, aqui com o moleque, ó. O manual de sobrevivência do time. É baixo o som do jogo, né? Não tá baixo, Patu? Tá. Aí come, aí dá ruim, aí dá ruim, aí dá ruim, ó o time, ó o time. Ih, cara, eu tô sozinho, não tô com o moleque, não. Ih, olha lá. Já levaram teu moleque antes? É, o avião vai cair. Ah, eu tava do seu lado, cara. Eu vi você com o seu moleque aí. Ah, então, ah, maneiro. Então você, tipo, como, né, eu que deu host, eu que sou o pai do moleque. Eu tô te vendo no chão. Nossa, cara. Legal, eu gostei que tem outra visão, cara. É, maneiro. Ó, uma sugestão. Ó você aqui atrás. É, você tá sentado aqui. Você, você é o negão com a blusa de... Que tem um planeta terra. Eu sou o quê? Você é o barbudo. Ah, tá. É, o genérico, né? É. Vamos comer aí as comidinhas aqui no avião. Vamos pegar as coisas aqui. Vamos lá. Vamos pegar tudo aí que dá pra pegar. Vamos pegar o machado, claro, né? A arma principal do jogo. Ih, eu arrumei uma pílula ali. Era o moça morta. Será o moça que sempre esteve aqui? Eu não lembro disso, não. Era o moça, sempre ele tá ali. Muita coisa que eu não lembro. Peguei aqui. Álcool, bandeja. Come aí. Aí, lista dos passageiros, né? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui no... Tô achando som meio baixo do jogo. Calma aí. Gameplay. Cadê o áudio? É, tá. 11% pra mim só. Música... Tá bem baixinho. Eu acho que eu posso aumentar mais o som. Pera aí. Ah, bota... Bota... 50%. Tá. Beleza. O meu som tá de boa. Cara, o que que... O que que... Como é que eu vou inventar mesmo? Aqui, o i. Tem o isqueiro, né? Tem o... Ah, agora tem umas mudanças de layout aqui pra facilitar. Ah, tem aqui. Quando você bota em cima da mochila, tem vários quick select. Ah! Então aqui tem um, dois... Ah, ali é só. Só da Bus... É mais rápido. Você pode botar um, dois, três... Os números aqui. O problema é que não fica escrito o que que é o que. Né? Ih, tomei. Eu tomei referência em quê. É quatro. Beber é dois. E remédio é quatro. Bom. Foi bom. Pra não ficar... É. Procurando remédio quando você tá quase morrendo. Bom, tô pegando aqui relógio e tal. Acho que mudou também o fio de overview desse jogo aí. Aumentou. Tô achando. Beleza. Joga aí bola. Mas vamos lá. Qual o plano? O plano é que a gente ia achar um lugar. Bem aqui. Deixa eu ver onde que a gente tá. A gente tá perto do... Ah, a gente tá do lado do barco aqui. Ah, então vamos no barco logo. Ah. Pô, aqui é um bom lugar pra ficar, hein? Sim. Faz nosso barraco aqui na praia. Vamos lá, quebra aqui. Tem muita mala, hein, rapaz? Tem, vambora. Porque tem... Remédio aberto, remédio é necessário. Mudou o layout de algumas coisas também. Aí tem partes eletrônicas aqui, ó. Pega tudo. Ó o tubarão aqui. Já tem um tubarão aqui morto. Dois ainda, cara. Dá pra pegar a cabeça dele. Nossa, tem três na verdade. Caraca. Ó o passarinho. Ah, eu vou matar esse passarinho. Toma. Já peguei o passarinho. As peninhas, as peninhas. Eu peguei, eu peguei um item. Caraca, a cabeça de... Cabeça de ganso aqui, sei lá. Caraca. Eu vou matar um também, então. Pronto. Não, não quero isso aqui, não. Dropa isso aí. Calma aí. As tartarugas, as tartarugas. Onde que tá a minha... O meu machado? No quatro. As tartarugas, hein. Vamos matar, hein. Mata, mata. É bom que pega os negócios de água. Aqui tem as fotos, né. Que é da missão. Ah, agora ele tira o nosso. Nossa senhora. Que foi? Tu vai ver, tu vai ver na hora que tu matar. Pega aí, tu vai ver. Já foi? Foi isso. Faz o movimento. Nossa. Peguei o casco aqui também. E carne de tartaruga, né. Que que é isso aqui? Nossa, eu acho que a água tá bem mais bonita, mané. Eles melhoraram isso aqui. Vamos fazer um tibum lá. Vamos lá no lago. Vambora. É. Tá bem melhor a água, hein. Tá bem melhor mesmo. Dá pra enxergar melhor debaixo d'água. Essa barrinha azul tinha antes? Eu não lembro. Tinha, tinha. Estamina. Não, barrinha azul debaixo d'água que eu tô dizendo. Quando você mergulha. Tinha. Tinha. A última vez que eu joguei, tinha. Fogo de yate. Aqui tem. Pega tudo aí. Tô pegando tudo. Bíblia. E aqui nós temos o quê? Aqui é só pra dele. Não, mas tem um negócio de história aqui, não tem? Aqui tem uma foto em cima da cama, né? Achei procurado aqui. Esse aqui foi o cara que veio procurar o filho dele, né? Que sumiu também. Isso. E aqui tem a foto do papacu maluco, né? Ó. Pegamos tudo? Não. Aqui pra salvar. Dá pra salvar aqui. Ah, vamos salvar então logo. Ah, agora tem slot. Olha só. Isso não tinha. Com certeza. Aqui dá pra salvar ainda? Consigo? Não sei se precisa não, mas é bom garantir, né? É. Dejota tá como? Já correndo pra praia. É, ué. Perdei meu tempo aí não. Eu acho que peguei o... Walkman. Ah, tem o Walkman aí, cara. Onde é que ele tá? Ah, ele tá no inventário. Play. Ah, eu peguei também. Cassete player, é verdade. Cadê a música? Combine. Combine. Tem que combinar. Equipe. Muito bem. Cadê a música? A música vai ficar no volume zero, não? Tá não? Sei lá. Liga aí, maluco. Meu, ligou também, mas não saiu a música nenhuma, não. Cadê? Ela tá tocando, mas bem baixinho. Ah, a música tá no zero. Deixa eu guardar as porcarias. Como é que eu faço pra dropar isso? Ah, as músicas dos anos 80, cara. Muito bom. Não, beleza. Vamos fazer nosso barraco logo antes que anoiteça. Bora. Vamos fazer aqui mesmo? É, eu acho bom, cara. Aqui é um lugar bom. Mas essas malas aqui, ó. Não sei, o que que tu acha? É, eu vou pegar uma rola aí. Ou não? Não tem espaço. Eu não sei. Vamos subir aqui. A gente vai ter o lado de trás coberto, né, cara? Eles não vão... É verdade, é... Vamos fazer então aqui. Vamos então, vamos então. Começa a cortar aí. Bora. O que que é isso? Ser? Ah, que eu posso botar o... O gravador da árvore. Cara, como é que eu guardo esse... Acho que na hora que tu pegar a madeira do chão, ele vai guardar. Ah, é? Exatamente. Ah, não. Mas aí ele... Porra, eu não quero. Ele volta? Ele volta, porque eu dropo. Ah, clica com... Vai no inventário, clica com o botão direito nele e combine. Ah. É depois de gênero. Ele vai sair. Ah, muito bem. Vamos lá. Opa, eu vi um barulho bizarro. Pera aí. Não escutei nada, porque tá com a obra aqui do lado da minha casa. Que não escuto nada. Vou pegar uma árvore mais grossa aqui. Não quer cair, não. Aí, derrubando. A gente vai fazer já a casa custom ou vou fazer aquela primeira? Você que sabe. Pode fazer custom, pode... Acho que é melhor não meter a casa custom logo. Vamos. E olha lá, pera aí. É esse aqui. Ah, não. Esse aqui é de onde a gente veio, pô. Eu vi um pedaço do avião ali. Achei que era alguma coisa maneira ou não. Cara, tô ouvindo barulho. Certeza, 100%. De papas? Não sei. Se é papas, se é algum animal. Não sei. Cara, eu acho que eu vou fazer um chevette, mané. Porque... Eu vou quebrar os gravetos aqui. Pra fazer o carrinho. Vamos lá. Tem que lembrar que a gente tem que fazer os upgrades, né? Quando a gente vê qualquer bicho, a gente tem que matar. É... Deixa eu botar pra fazer aqui o chevette. Aqui é o B, né? Que é o livro, né? Uhum. Vamos lá. As estruturas. Cadê? E tem várias coisas novas aqui, hein? Da janeta. Nossa. Caraca, casa de passarinho. Nossa, maneiro. Tem várias construções novas. É, eu acho que de início a gente faz aqui, mas depois a gente vai ter que ir pra aquela clareira lá mesmo que a gente ficou, porque... Porque não vai ter espaço pra gente fazer tudo que a gente quer aqui. Aqui, ó. Logsled. Pronto. Vários itens novas, mano. Osso agora é um item... Pra matar os papacu, tem que pegar os... Nossa, por que que você tá longe, cara? Vem pra cá. Aonde? Perto de onde a gente vai fazer a casa. Não é aqui em cima do morro? Eu tô no morro. Não, cara. Vamos fazer ele embaixo. Ah, tá. Beleza. Então vamos pegar as... 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 Madeiras aqui. Tô botando aqui no chevette, eu vou levando lá pra baixo. As armadeiras mudaram também, o... Textura e tal. E olha lá! Eu acho que eu consigo carregar mais... Mais itens agora? Ah não, só dois mesmo. Beleza. Caraca, meu chevette tá demorando. Que a gente só pode carregar dez gravetas, a gente tem que comprar aqueles troços que carregam mais. Vamos lá. Eu vou... Eu vou fazer... Fazer estrutura aqui, peraí. Eu quase terminei no meu chevette, já vou aí. House, shelter, small cabin não, log cabin não. Não, custom build aqui, ó. Custom foundation. Vamos lá. Daqui. Puxa. Daqui. Deu um quadrado. Ó, 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 ó. Tem, 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 tem. Tem alguém perto aqui. Ah não, aqui é mais alto. Ó lá, ó lá. Pela dona, pela dona aqui. Puxa ela aí. Puxa ela aí. É, você dá conta, vai. Dá licença, moço. Eu tô trabalhado. Trabalhador, Zé Povin. Quer ver como que eu trabalho? É assim, fácil, hein, ó. Chevette? Gostou do chevette? É, 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 é. Maria Gasolina. Ha, ha, ha. Fica esperta. Vamos lá. Caraca, parece gremlins, cara. Oi. Isso, sai daqui, sai daqui. Beleza. Montei a foundation, hein. Agora é só começar a trabalhar aqui. Tá chegando com o meu carrinho de mercado. Tá chegando aí? Tá chegando aí. Cara, onde é que tá montando essa porcaria? Que eu não tô vendo. Ah, tá aqui, tá montando a... A foundation. Vou pegar mais madeira que tem aqui em cima. Um pouco do chevette aqui, tá bom. Vamos lá. Foi interessante isso aqui. Não, leva o chevette aí pra cima e vai... Enche ele e desce. Que é mais rápido, eu acho. Faço tudo de uma vez. Aproveitar pra gente ficar no cerro. Acho que ficou muito grande, mano. Eu tô vendo. Cheguei ali e vi um projeto aí. Eles precisam terminar isso logo, antes que eles venham matar a gente. Mas tá bom, a gente trabalha à noite. Problema não, aqui não tem moleza não. Não, aqui é trabalhador, trabalho de madrugada, de noite, tudo bem. Isso, de dois. Pode chamar. Tem carro não. Muito bem. Ó, desmatamento de como? Tinha que ver o desmatamento que a gente fez lá no nosso servidor, mano. Caraca. Ela precisa de quanto mais lá, Aldi? Ah, bicho, um monte. Vai pegando aí. Pera aí, comer um pouco aqui. Tomar um refrizinho, comer um chocolate. Como é que eu... Cadê? Como é que é o... Ah, não tem. Vou atacar aqui. Eita! O que ela ficou em cima de mim? Coisa absurda. Aí, rapaz. Mais um só aqui. Vamo lá. Tem que carregar quantos? Oito. Não, na verdade é nove. Quatro, seis, sete, oito, nove. Nove e nove. Ah, mas tá... Só aqueles dois, esse chevet ali, já encheu bastante aqui. Sobrou. Esse aqui eu vou soltar ele aqui pra ele descer. Faltam quantos? Apareceu aqui quantos faltavam. Cadê? Ah, são cinquenta. Já tinha vinte, faltava trinta só. Então, mais duas viagens faz o chão. Aí, a gente vai ter que fazer as... As paredes. O bom seria a gente fazer os dois andares. Porque aí... Porque aí... No segundo andar eles não alcançam a gente. Não consigo construir? Ah, eu consigo. É, tem que entrar aí, né? Aí, tá quase. Vamos lá. Paga aí, vota aí, pedindo pra morrer. Que pena é um saco arrumar nesse jogo. Então é bom, né? Cara, acho que vou fazer uma fogueira, hein? Cara, lembrando que esse aqui... Faz aí, faz aí. Lembrando que esse é o dia 1, né? Problema no dia 10, né? Então... Faltam pedras. Ok. 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 Esse machado é muito do ruim, mania. É, temos que pegar o outro lá, o grandão, lá na caverna. É, a gente podia fazer isso no... Depois que a gente construiu essa casa, a gente fazia isso, né? Pra pegar o machado melhor. É, mas... Você sabe que... É... Puxa... Puxa em algum vídeo. Vídeo não, sei lá. Tem uns tutorial onde é que estão... Pras cavernas? É. A gente vai precisar de tocha. Eita porra. Que tocha da gente ir pro barco? Ai, gritaria! O que é isso, rapaz? Sai daqui! O que foi que você falou? Ir no barco dormir já, cara? Pô, moleque, acabou, hein? É, vamos lá, cara. Tá muito escuro, velho. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos só terminar esse chão, vai. Tá. E a gente tem que botar fogo em... Em papacu também pra pegar osso. Que a gente vai precisar. Fazer armadura, é? Armadura, fazer... Tem uns itens novos que faz com osso ali. Eu quero ver qual é. Tem papa, tem papa. Não, cadê? Não. Achei que escutei eles vindo ali. Mas era tudo mentira. O chão tá quase acabando, a gente dorme no barco. O barco ainda tem essa estratégia que a gente pode dormir lá. Tá escurão. Esqueiro da bica, hein, cara? É, esqueiro da bica é bolado. Ah, falta só uma. Falta só uma log. Uma? Uma. Vamos levar andando aí. Vamos levar. Vamos dormir ali. E valeu. Pô, eles mexeram na textura da... Da... Da árvore. Ficou maneiro. Que engraçado, cara. Não, não, não fica em cima, não, enquanto você bota. Não fica em cima, não. Vamos pra bugar. Ai, meu Deus. Ó o papa, ó o papa, ó o papa. Acabou, acabou o chão. Isso. Pronto. Vamos lá pro... Opa. E aí, rapaz? Pô, esse jovem... O jovem dinâmico. Isso aqui é o jovem dinâmico aqui do The Forest. Por enquanto você é esse bundão. Depois vem o vendedor de CD. Vamos lá. Tô indo pro... Pro barquinho pra dormir. Pô, a gente tá na correria aqui, rapaz. Nossa, tá acabando a estamina. É só largar o shift que ele recupera mesmo nadando. Fazer a carne. Bom que o barco tava do nosso lado, hein, cara. Não tinha que colocar aquela barraquinha do caramba aí. Sim. Vai, vamos lá. Essa cama aqui? Nossa, cama aqui tem um defunto, né? Essa não. Tem um negócio aqui que eu não tinha visto. Um de dois. Vai. Aí. Muito bom. Muito bom. Pipe Star Hotel, cara. Opa. Liberaram conquista? Não tinha conquista. Hoje já tinha conquista. Não. Sei lá. Bom, finalizar aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.